que a graça do nosso senhor Jesus Cristo seja com cada um de vós um bom dia que Deus continue abençoando a todos estamos neste início de semana e agradecidos de certa forma a Deus em primeiro lugar pelo fôlego de vida né e que esta gratidão possa ser notória em nossas vidas e que as pessoas possam ver em nós esta gratidão ao senhor Jesus pela vida e pelo fôlego de vida e lutar por esta vida que ele nos deu até o último minuto até o último fôlego né e que isso seja manifestado ao mundo é isso que Paulo diz né que sejamos cartas escritas e lidas por todos todos que puderem ler isto em nós possa ver em nós um cristão possa ver em nós uma pessoa com um coração bondoso um coração caridoso um coração que ama os bons e um coração que perdoa os maus né estamos aqui nesta manhã de segunda-feira com o salmo de número 119 no verso 10 salmista diz de todo o meu coração te busquei não me deixes desviar dos teus mandamentos aqui pedido maravilhoso que pedido que faz com que o cristão permaneça permaneça cumprindo os mandamentos através da força que Deus dá aquele que o busca de coração ele continua escondia a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti ai você não quer pecar contra Deus esconda a palavra dele no coração sabe que chega um dia que nós nos tornamos bíblias 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 escritas bíblias lidas você vai aprofundando no amor de Deus na palavra na oração nos tornamos bíblias e então escondemos a palavra de Deus em nossos corações para não pecar bendito és tu ó Senhor ensina-me os teus estatutos com os meus lábios declarei todos os juízos da tua boca folgo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas quer dizer eu me alegro eu me alegro mais com o caminho dos teus testemunhos eu me alegro mais com aquilo que é espiritual do que com aquilo que é natural eu me alegro mais com a esfera celestial do que com a esfera material é o que o salmista diz folgo mais com o caminho dos teus testemunhos do que com todas as riquezas em teus preceitos meditarei e olharei para os teus caminhos alegrar-me-ei nos teus estatutos não me esquecerei da tua palavra olha que votos maravilhosos que o salmista traz e nós ao ler a palavra de Deus também fazemos a quatro votos muito muito importantes é que nós vamos meditar nos preceitos dele olhar para os caminhos de Deus meditar nos preceitos e olhar para os caminhos e alegrar nos estatutos né alegrar naquilo que é mandamento naquilo que é lei de Deus não me esquecerei da tua palavra então tudo que vier para nós tudo que estiver a nossa frente para ser feito para ser desvendado é através da palavra de Deus jamais me esquecerei da palavra de Deus este é o salmo de número 119 do verso 10 ao 16 e o chave versículo chave é escondi tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti então vamos começar esta manhã é com isso com esse desejo com essa vontade com esse ânimo próprio voluntário de ter esta palavra escondida lá no coração para que possamos então não pecar ou seja não desobedecer não desobedecer a palavra não desobedecer os mandamentos não desobedecer os preceitos e estatutos que o senhor Jesus nos dê força para isso portanto vamos orar a ele pedindo senhor Deus pai eterno Deus de toda honra de toda glória nós estamos nesta manhã agradecidos por mais uma noite de repouso e pedindo ao senhor que tenhamos uma semana produtiva pedindo ao senhor que o senhor nos guarde no decorrer desta semana destes dias que o senhor nos proteja e nos livre de todo o mal livra-nos da morte prematura livra-nos dos perigos de acidentes livra-nos nas ruas em casa no trabalho nas escolas ó pai envia o teu anjo para acampar ao redor dos teus filhos aqueles que estão enfermos em um leito de enfermidade em uma UTI senhor pedimos a ti ó pai que o senhor possa curar que o senhor possa libertar que o senhor possa restituir toda saúde pai que foi tirada pelo inimigo ó Deus o inimigo das nossas almas o inimigo dos nossos corpos o inimigo da nossa saúde tem tentado tirar a nossa paz mas que o senhor ó Deus o rei da paz possa nos dar a paz mesmo em meio a guerra mesmo em meio a tempestade que tenhamos paz não a paz que o todo mundo pensa que dá mas a paz que só o senhor pode dar Deus peço ao senhor que possa curar o enfermo visitar o aflito e oprimido ajudar o pai que precisa pôr o pão sobre a mesa ajudar a mãe ajudar o nosso filho a amar aos pais amar ao irmão amar uns aos outros ó Deus assim como o senhor nos ama assim como o senhor tem nos amado que possamos amar uns aos outros que possamos nos dedicar não só aqueles que nos apraz mas que possamos também nos dedicar a todos aqueles que precisam da nossa consideração da nossa dedicação da nossa atenção ó Deus que o trabalho de cada um seja mantido que a vida de cada um ó pai seja cheia de saúde cheia de vigor cheia de ânimo que sejamos o povo mais animado desta terra ó pai pois temos o privilégio de respirar temos o privilégio de dizer somos cristãos ó Deus maravilhoso que a tua palavra esteja sempre sempre em nossos corações e que não venhamos desobedecê-la que não venhamos pecar contra ti ajuda cada um ó pai nas decisões nas ações nas reações nas palavras ajuda cada um a responder na hora oportuna ficar calado no momento preciso ajuda pai nos processos na justiça ó pai sabemos que quando foge do nosso controle eu sei que o senhor ainda tem o controle sobre a situação em nome do senhor Jesus Cristo eu peço pai que o senhor se atente para cada um dos teus filhos que nesta hora ouvem esta meditação esta oração nesta manhã de segunda-feira e que tenhamos uma semana guardada protegida teremos cultos em uma teremos cultos em rio claro em cajubi viajaremos romperemos estradas que o anjo do senhor nos guarde proteja os veículos daqueles que estarão viajando seja qual for o meio de transporte proteja cada um livra de todo o mal o que está desempregado pai peço a ti abra as portas para o emprego ajuda cada um na escola livra dos espíritos maus nas amizades erradas em nome do senhor Jesus Cristo pedimos a ti ó Deus amoroso bondoso pedimos ao senhor de todo o coração no nome do teu filho unigênito senhor Jesus Cristo amém senhor amém